Bom dia galera Coloquei o Ninho ali pra coleira esquentar né Tentei essa mexida nova aqui Soltei a Femi no voador Ela tá tudo contente lá no Ninho Né Mexendo lá no cisquinho dela Fogueando Vamos ver galera, vamos ver Vou levar, vou tentar levar assim pra ver o resultado Né Ainda não tá 100% né Mas vamos ver o que vai acontecer Soltei junto Olha lá, ainda ela tá meio brabinha e tal Mas vamos ver, vamos ver Vamos ver